O Saber Direito desta semana é com o professor de Direito Constitucional e Servidor Público, José Brauna. O curso é sobre poder legislativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhores. Estamos aqui novamente com a nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor José Brauna, especialista em Direito Constitucional e hoje estaremos trabalhando o título 4 da nossa Constituição acerca do poder legislativo especificamente. Verificamos que o poder legislativo se manifesta na União de forma bicameral, podendo ser um bicameralismo igual ou bicameralismo desigual, sendo que a nossa Constituição de 1988 adotou o bicameralismo igual, ou igualitário. Além disso, verificamos que para os entes políticos, para o poder legislativo dos entes políticos, existe a predominância do unicameralismo, ou seja, uma única casa manifestando a vontade legisferante e de controle daquele poder. Ademais, percebemos a importância da separação dos poderes, sendo que a visão clássica, uma visão aristotélica, que foi modificada com o entendimento de John Locke e também com Montesquieu, e tendo a aplicação hoje numa visão moderna e numa visão contemporânea, verificando até mesmo o ativismo jurídico. Bom, além disso, ressaltou-se aqui nesse curso que o funcionamento do Congresso Nacional se dá por meio de legislatura. Legislatura essa com duração de quatro anos, sendo que a cada legislatura nós temos quatro sessões legislativas, tendo nisso dia 2 de fevereiro e se encerrando do dia 22 de dezembro de cada ano. E o poder legislativo é exercido por um órgão chamado Congresso Nacional. Esse órgão, ele é representado por duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Lembrando que os membros da Câmara dos Deputados chamamos de deputados federais, enquanto do Senado Federal chamamos de senadores. Os deputados federais têm um mandato de quatro anos, enquanto os deputados, enquanto os senadores têm um mandato de oito anos. Sendo que a representação da Câmara dos Deputados é uma representação proporcional, sistema proporcional, representação do povo. Enquanto os senadores, eles representam os estados e o Distrito Federal. Sendo que cada estado escolhe três, ou melhor, elegerá três senadores federais, o Distrito Federal também elegerá três, cada qual com dois suplentes. Daí, se tem que nós temos 81 senadores federais. Nos territórios, serão eleitos quatro deputados federais, caso ainda houvesse criação de territórios. Bom, vamos verificar com bastante profundidade as atribuições do Congresso Nacional. Segundo o título 4 da nossa Constituição, Seção 2, compete ao Congresso Nacional e aí nós temos as competências dispostas no artigo 48 e no artigo 49. Embora essas competências, numa visão tanto que ampla, elas vão ultrapassar, perfazer, perpetrar até mesmo as competências da Câmara dos Deputados, a competência do Senado Federal. Digo isso, pois, o Congresso Nacional, na verdade, ele vai exercer o poder legislativo, mas por meio das suas respectivas casas. Bom, vamos lembrar o seguinte, no artigo 48, nós temos as funções do Congresso Nacional. Mas vamos entender dessas atribuições do Congresso Nacional. Primeiro, nós temos atribuições que serão tidas como atribuições legislativas. Quando eu digo atribuições legislativas, me refiro a atribuições que dependem de procedimento legislativo próprio. São aquelas que irão se manifestar através de lei ordinária ou lei complementar, certo? Previstas no artigo 48. Além disso, nós teremos também algumas competências que são tidas como atribuições meramente deliberativas. São aquelas que serão autorizativas, serão de autorização, serão de referendos, ou seja, referendárias, tá certo? Bom, essas daí são competências exclusivas do Congresso Nacional. Bom, essas competências exclusivas, em regra, ela vai ser dada através de um suprimento normativo chamado decreto legislativo, podendo também, em casos muitíssimos específicos, por meio de resoluções. Além disso, nós temos as atribuições de fiscalização e controle. Essas atribuições de fiscalização e controle é exercido pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União auxilia o Congresso Nacional na fiscalização das contas, das finanças, do patrimônio público, do Poder Executivo, tá certo? Bom, além disso, nós temos a fiscalização do controle dos atos do Poder Executivo, incluindo a administração direta e indireta, e a tomada de contas da própria Câmara dos Deputados, onde trataremos com uma maior ênfase sobre essa tomada de contas que se diverge do julgamento de contas do Congresso Nacional, e que, por sua vez, também se diverge do próprio Tribunal de Contas, da apreciação das contas por meio do Tribunal de Contas. Senhores, nós temos uma atribuição do Congresso Nacional que eu gostaria de enfatizar aqui, antes de especificarmos o artigo 48. E essa competência é uma atribuição do constituinte originário. E o constituinte originário, ele transferiu, ou ele passou para o Congresso Nacional, a atribuição constitutiva. E essa atribuição constitutiva é a manifestação do próprio poder constituinte derivado. Nós temos dois tipos de poder. O poder constituinte derivado e o poder constituinte originário. O que seria isso? O poder constituinte originário é aquele poder que constituiu, que criou a Constituição. Enquanto o poder constituinte derivado é aquele poder ou aquela competência de modificar a Constituição, tanto por meio de reformas constitucionais ou por meios de emenda revisional. Eu diria o seguinte, se falando do poder constituinte originário, ele foi, na verdade, manifestado, ou inspirado pelo manifesto que é o terceiro estado de Iosef C.S., Emanuel Iosef C.S. Ele era um padre e, justamente por isso, muitas ideias vieram de princípios teológicos. Esse autor, ele dizia o seguinte, ele dizia que o poder constituinte originário, e é assim que é reconhecido hoje na doutrina, ele é totalmente ilimitado, ele é insubordinado, ele é um poder inicial e é um poder incondicionado. Quando eu me refiro a esse poder constituinte originário, eu faço menção a quê? Eu faço menção ao que ele fez menção no mundo teológico, a Deus. É um poder de criar, é um poder de inaugurar o mundo. É como Deus na teologia, na história bíblica. É o Deus criador, é o poder constituinte. Ele cria uma nova constituição, ele inaugura, ele é inicial. Além disso, é um poder ilimitado, porque ele pode mudar ou colocar qualquer dispositivo que lhe interessar, mesmo porque o seu titular é o próprio povo. Bom, além disso, nós temos que lembrar que esse poder constituinte originário, ele deu origem ao poder constituinte derivado. E aí, é onde nós fazemos essa analogia, didaticamente, eu até digo o seguinte, que da mesma forma de Adão, para Deus, é o poder constituinte derivado para o poder constituinte originário. Adão, ele já é criatura. Adão já é um ser limitado. Adão, na história bíblica, é um ser condicionado e totalmente subordinado. Da mesma forma, o poder constituinte derivado. Em relação ao poder constituinte originário, que é manifestado pelo povo, esse poder constituinte derivado, ele é totalmente limitado. Ele é totalmente subordinado e condicionado às formas, ao conteúdo. Só podem dizer respeito ao que a Constituição lhe permitiu, sendo vedado a sua ultrapassar, sendo vedado a ultrapassar aquelas matérias. como, no caso, uma violação, algumas regras permanentes ou imutáveis, dadas na própria Constituição. Bom, verificado isso, o Congresso Nacional é o órgão que tem a atribuição constituinte, a atribuição de modificar o texto formal da Constituição. E essa modificação, ela é referendada no artigo 60 da Constituição. Lá no artigo 60 da Constituição, diz o seguinte, diz que compete ao poder legislativo a própria aprovação, somente a ele, a aprovação de emendas à Constituição. Sendo que a iniciativa pode se dar por meio do Presidente da República, a iniciativa dessa proposta de emenda à Constituição pode ser dada por iniciativa do Presidente da República, por iniciativa de um terço da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E a manifestação da maioria absoluta das Assembleias Legislativas manifestando-se por maioria relativa. Essa é uma atribuição do próprio Congresso, essa é uma atribuição do Congresso Nacional. Tá ok? Bom, vamos verificar especificamente o artigo 48 do Congresso Nacional. O artigo 48 diz que cabe ao Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República, novamente, destaco, cabe ao Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República. Não exigido essas, para o artigo 49, 51 e 52, de expor sobre todas as matérias de competência da União. Ora, quais são as matérias de competência da União? São aquelas previstas no artigo 21 da Constituição, que seriam competências materiais. São as contidas no artigo 22, que são competências privativas da União. e as competências do artigo 24, competência concorrente. Além de, a verificação de matérias tributárias, que estão elencadas no artigo 149 a 154 da Constituição, e os 145 a 149. Além do mais, acerca também das finanças públicas. São matérias de competência, plano plurianual, lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias, conforme preconiza o artigo 163 da Constituição Federal. Mas vamos verificar, tecnicamente, qual a diferença entre competência exclusiva e competência privativa. Ora, a competência exclusiva, a competência exclusiva, é aquela que cabe somente àquele órgão, excluindo os demais órgãos. Se exclui os demais órgãos, significa que não há delegação. Enquanto, a competência privativa, tecnicamente dizendo, é aquela que se pode delegar para os demais órgãos, para outros órgãos. A Constituição, em alguns momentos, ela trata de forma muito acertada, quando ela diz acerca de competência privativa, como é o caso do artigo 22, que deixa espaço para a delegação, para os estados, para o Distrito Federal, em última análise. Diferente de quando ela trata o artigo 51, que diz que compete privativamente à Câmara dos Deputados. Ora, se compete privativamente à Câmara dos Deputados, significa que a Câmara dos Deputados pode delegar para uma outra, para um outro órgão, talvez. Situação que não ocorre. Da mesma feita, no artigo 52, que diz que compete privativamente ao Senado. Ora, competência é essa privada ou privativa, que não pode ser delegada. Porém, acertadamente, a Constituição, ao tratar no artigo 84, sobre as competências do Presidente da República, diz que são competências privativas. Justamente por isso, cabe em delegação para os ministros de Estado, em algumas hipóteses ali previstas. Ok? Aqui, nós vamos verificar algumas matérias importantes do artigo 48. Primeira menção, o que nós vamos falar do artigo 48, tem que haver, necessariamente, a sanção presidencial para que seja aprovada. Se digo que tem que haver a sanção presidencial para que seja aprovada, estou falando o seguinte, estou falando que tem de ser por meio de lei ordinária ou por meio de lei complementar. Senhoras, nós temos aqui um primeiro dispositivo e esse primeiro dispositivo que nós vamos verificar é sobre a competência do Congresso Nacional para aprovação do plano plurianual de diretrizes orçamentares, de orçamento anual, de operação de crédito, de dívida pública e de emissões de custos forçados. senhores, percebam que aqui nós temos uma situação que acaba que é uma competência que na verdade não é exauriente, é uma competência que praticamente se interliga com outras competências, como é o caso aqui do dispositivo no artigo 21. Olha só, o que diz o artigo 21, inciso 7, que compete à União emitir moeda correspondente à emissão de custo forçado. Além do mais, no inciso 8 do artigo 21, diz que compete à União o câmbio, crédito, operações financeiras. No inciso 9, diz que compete à União elaborar e executar planos que confluem no plano plurianual. Também, o artigo 22, inciso 6, da Constituição, que aí já trata sobre matérias de competência privativa da União, logo, competência legislativa da União, trata que compete à União legislar sobre sistema monetário. No inciso 7, diz que compete legislar sobre câmbio e créditos. Ora, senhores, percebam que, na verdade, nós temos aqui tanto a confluência do artigo 21 quanto a confluência do artigo 22. artigo 21, que é uma matéria, uma competência material da União. Nós temos também a confluência do artigo 22, que seria a competência privativa, legisferante da União. Temos aqui, também, dispositivos previstos no artigo 163 e 164, quando se trata de finanças públicas. Todos esses, competentes à União. Logo, se nós temos essa competência aqui dentro, significa que vai ser por meio de lei ali estabelecida. Está ok? Bom, uma outra competência importante para nós ressaltarmos no artigo 48 é a fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Ora, a fixação e modificação do efetivo vai ser realizada por meio de lei, porque o próprio dispositivo diz que cabe sanção do presidente. Mas essa lei, ela vai ser de competência privativa do presidente da República, conforme preconiza o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Outro sim, temos o dispositivo que trata sobre a incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas territoriais ou estados. Ora, o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, estabelece que, de fato, o território ou os estados, eles podem se incorporar, se subdividir, se desmembrar. E, para isso, se exige lei complementar e também o plebiscito. Mas, olha só, que interessante. esse dispositivo do Congresso Nacional que estamos aqui ressaltando, diz o seguinte, que deve ser ouvida as assembleias legislativas ali envolvidas. O dispositivo 18, parágrafo 3º da Constituição, não estabelece isso. Perceba, senhores, que existe, então, uma complementação desses dispositivos. Além do mais, nós temos a competência do Congresso Nacional de transferir temporariamente a sede do governo federal. Ora, se é uma transferência temporária, logicamente, vou falar algo óbvio aqui, não é uma transferência definitiva. Por que não é uma transferência definitiva? Senhores, o próprio artigo 18, parágrafo 1º da Constituição, diz que Brasília é a capital da República Federativa do Brasil e também sede do governo federal. Quando se diz sede do governo federal, para se haver uma modificação dessa sede, somente tem de ser modificação permanente, somente tem de ser através de modificação formal à Constituição, através de emenda à Constituição, situação que não existe, que não há, nesse caso aqui, estabelecido, mas sim uma mudança temporária. E quando eu digo uma mudança temporária, é que a sede do governo temporariamente pode ser modificada por meio de lei. Por meio de lei. Senhores, percebam, estou falando de sede do governo federal, preste atenção que daqui a pouco nós vamos falar de sede do Congresso Nacional, que vai ser tratado com o decreto legislativo. Aqui, estou falando de sede do governo federal, vai ser tratado com lei cabida à sanção por parte do presidente da República ou o veto do presidente da República. Uma outra situação importante que nós temos que ressaltar é que a organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e a organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal vai ser também realizada por meio de lei. lei essa de competência da própria União e aí nós temos que ressaltar o que está previsto no artigo 22 inciso 17 que diz que compete privativamente a União organizar e manter o judiciário do Distrito Federal e dos Territórios bem como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E por fim para nós finalizarmos as competências de lei do Congresso Nacional nós temos que verificar por último a seguinte situação a criação transformação e extinção de cargos e empregos públicos será realizado por meio de lei ou seja por meio do Congresso Nacional através de sanção do Presidente da República ora o próprio dispositivo diz observado o que estabelece o artigo 84 inciso 6 a linha B primeira situação que eu quero ressaltar aqui essa competência é do Congresso Nacional através de lei senhores quando se trata aqui da criação de cargos e empregos nós estamos falando que vai ter que ser uma lei de iniciativa do Presidente da República e apenas cargos do Poder Executivo abrindo menção também para os cargos do Poder Judiciário sendo que os cargos do Poder Judiciário eles serão também a criação de seus cargos de iniciativa do STF ou dos Tribunais Superiores ressalto aqui que não existe criação de cargos por meio de lei para o próprio Congresso Nacional para as casas do Congresso no caso sendo Câmaras dos Deputados cargos para Câmaras dos Deputados ou cargos para o Senado Federal o que nós temos aqui nós temos mediante resolução logo no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não haverá sanção presidencial outro sim essa ressalva que o dispositivo assim nos traz é o seguinte é que de acordo com o artigo 84 compete ao Presidente da República extinguir o cargo quando esse estiver vago e essa extinção do cargo quando estiver vago é o que estabelece o artigo 84 a linha C inciso 6 a linha C tá certo? a linha B ok? ou seja pode ser feita a extinção por meio do Presidente da República quando o cargo estiver vago agora e se o cargo não estiver vago e o Presidente da República tiver o interesse de extinguir aquele cargo qual é a situação? por meio de lei aí devendo ir para o Congresso Nacional e ser sancionada ou vetada por ele criação e extinção de Ministérios e órgãos da Administração Pública nós temos também como uma competência importante que compete ao Congresso Nacional percebam senhores que aqui nesse dispositivo nós tivemos uma modificação em 2001 em 2001 nós tínhamos criação e extinção e também o funcionamento dos Ministérios agora não somente criação e extinção vai ser mediante lei quando eu digo mediante lei aquela que vai tramitar no Congresso Nacional lei em sentido formal e cabendo a sanção veto presidencial nesse caso cabe ao Presidente da República por meio de decreto autônomo assim como que nós falamos anteriormente previsto no artigo 84 inciso 6º alínea B cabe ao Presidente da República dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da Administração Pública quando não houver aumento das despesas se houver aumento de despesas aí não aí nós temos dentro ainda da situação do Congresso Nacional competindo ao Congresso Nacional ok bom uma outra situação que cabe a nós ressaltar é a questão da previsibilidade do artigo 49 o que o artigo 49 diz diz o seguinte compete exclusivamente ao Congresso Nacional perceba senhores que é uma competência exclusiva que nenhum outro órgão pode fazer apenas o Congresso Nacional e em regra essa competência exclusiva prevista no artigo 49 será realizada por meio de decreto legislativo ok vamos estudar algumas competências interessantes do artigo 49 antes disso nós temos uma pergunta dos nossos telespectadores eu queria saber sobre tratados acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio significa que complete exclusivamente ao Congresso Nacional a última palavra no assunto pergunta muito importante para nós tratarmos principalmente porque envolve situações expressivas no direito internacional senhoras o Congresso Nacional segundo o que dispõe o inciso primeiro do artigo 49 compete dar a última palavra sobre tratados por que eu digo a última palavra a grosso modo falando porque aqui nós temos que compete a ele resolver definitivamente e quando compete resolver definitivamente e essa competência exclusiva do Congresso Nacional será algo feito por meio de decreto legislativo ou seja significa que se o Congresso não aprovar tratados internacionais ou vou falar aqui do forma mais genérica acordos internacionais se o Congresso Nacional não aprovar vai ser logo de pronto rejeitado mas ora vamos entender como funciona todo o trâmite acerca dessa competência primeira coisa essa competência nós não conseguimos verificar de forma isolada esse dispositivo nós temos que verificar comungado conjugado com o artigo 84 conjugado com o artigo 21 conjugado com o artigo 22 da Constituição Federal assim nós temos o seguinte para contextualizarmos isso no artigo 21 inciso primeiro diz que compete a união manter relações com os estados estrangeiros e participar de organizações internacionais compete então a união bom mas se compete a união significa que onticamente algum poder tem que assim fazer mas que poder que vai firmar contrato que poder que teria essa competência para firmar contratos ou perdoe-me para firmar atos internacionais ou acordos internacionais de forma bem genérica que poder seria esse no caso seria o poder executivo ou é o poder executivo visto que o artigo 84 ele é incisivo em dizer que compete privativamente ao presidente da república manter relações com os estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos e celebrar tratados convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do congresso nacional então aqui nós conseguimos resolver uma certa celeuma primeiro o artigo 21 compete a união privativamente compete a união exclusivamente compete a união competência material segundo a união através do poder executivo mas como é que seria esse procedimento senhores esse procedimento é o seguinte o presidente da república vai ratificar vai aceitar o acordo vai firmar esse acordo mas ele vai firmar esse acordo através de representantes diplomáticos que ele assim confiou no caso o ministro das relações exteriores ou no caso o ministro pleno potente o ministro pleno potenciário ele também tem a competência ali ou no caso o embaixador tem a competência de firmar esse contrato e o interessante é que é por meio de uma procuração especial o que diz o que é importante nós sabermos que o próprio ministro o próprio embaixador ele vai firmar esse acordo em sentido genérico vai firmar esse acordo e esse acordo vai ser firmado em nome do presidente da república depois de firmado esse acordo compete ao presidente da república encaminhar esse acordo para o congresso nacional especificamente para a câmara dos deputados lá chegando na câmara dos deputados a câmara dos deputados ela irá apreciar por meio de uma comissão temática da comissão das relações exteriores podendo haver também outras comissões a depender do tema sendo assim aprovado essa comissão ela vai fazer relatório e esse relatório esse parecer irá passar para o para a comissão de constituição e justiça e a comissão de constituição e justiça vai verificar a legalidade a constitucionalidade desse acordo internacional existem duas situações ou a comissão ela rejeita ou a comissão aprova ou a comissão aprova ou a comissão desaprova a comissão aprovando as comissões aprovando vão o parecer ele vai para o plenário no plenário ele vai ser deliberado podendo ser rejeitado ou aprovado sendo aprovado na câmara dos deputados vai para o senado federal chegando no senado federal o rito de passagem é o mesmo vai para a comissão de relações exteriores comissão de constituição e justiça e cidadania depois disso vai para o plenário do senado o plenário do senado cabe a ele verificar a aprovação ou não lembrando se na câmara dos deputados já houver a rejeição desse acordo internacional o que vai acontecer já houver rejeição vai ser arquivado não vai para o senado federal significa que o presidente da república ele não vai ter firmado não vai poder firmar aquele acordo porém se a câmara dos deputados assim permitir ou assim aprovar vai para o senado federal que se também aprovar vai novamente por meio de decreto legislativo vai por meio de decreto legislativo e esse projeto de decreto legislativo já é feito na primeira lá na câmara dos deputados na comissão de relações exteriores vai para esse decreto legislativo vai para ser apreciado pelo próprio presidente da república quando eu digo essa questão da apreciação é porque cabe ao presidente da república ratificar esse acordo ora percebam senhores que ainda existe a possibilidade da não aceitação por parte do presidente da república porque agora cabe a ele ratificar e o presidente da república ele ratifica da seguinte forma por meio de decreto presidencial e somente após o decreto presidencial é que essa norma é internacionalizada se não for por decreto presidencial não existe internacionalização então tem que passar por todos esses todos esses procedimentos daí eu faço a seguinte pergunta primeira pergunta no caso a câmara dos deputados ou o senado federal pode apresentar propostas de emenda a esse dispositivo ou no caso propostas de emenda a esses acordos firmados logo respondo não ou rejeita-se ou aprova-se só existem duas saídas ou rejeita na sua integralidade ou aprova na sua integralidade e no caso uma outra pergunta o decreto legislativo após aprovado pode ser revogado pelo próprio congresso nacional ora pode sim ser revogado pelo próprio congresso nacional o congresso nacional vai revogar e vai ser válido a sua revogação se até então não tiver acontecido a ratificação se o presidente da república já tiver ratificado o acordo aí não existe a possibilidade mais do congresso nacional revogar e por fim o presidente da república ele pode revogar o decreto presidencial ou seja após já internacionalizada a norma o presidente da república pode tirar aquela norma de vigor com a revogação do decreto presidencial sim pode bom estou falando que pode porque isso já ocorreu uma vez pelo menos uma única vez e aí nós temos que lembrar que essa questão ocorreu com a revogação da seguinte convenção convenção do direito do mar o presidente da república ele internacionalizou por meio de decreto do decreto 99 165 de 1990 e no mesmo ano no decreto 99 263 de 1990 ele revogou logo percebemos que pelo menos uma vez já houve essa situação ok senhoras vamos para a próxima pergunta eu gostaria de saber qual é a diferença entre a competência privativa da câmara dos deputados do congresso nacional com relação às contas do presidente da república segundo o dispositivo do artigo 49 da constituição federal compete exclusivamente ao congresso nacional julgar as contas do presidente da república não obstante o artigo 51 ele também trata desse dispositivo a dizer o seguinte que no caso se o presidente da república não apresentar as suas contas para o congresso nacional cabe a câmara dos deputados tomar a sua conta e aí senhores nós temos uma diferenciação e essa diferença é o seguinte que no primeiro no congresso nacional nós temos esse julgamento de contas de forma ordinária de forma normal a acontecer no caso na câmara dos deputados nós temos um julgamento ou melhor uma tomada de conta sancionatória é uma sanção do presidente quando ele não fizer no prazo ali correto ok o artigo 49 que trata sobre as competências exclusivas do congresso nacional nós temos que compete ao congresso nacional julgar as contas do presidente da república o interessante é que ao combinar esse dispositivo com o artigo 84 nós verificamos que compete ao presidente da república apresentar as suas contas ao congresso ao congresso nacional após 60 dias da abertura da sessão legislativa lembrando que a sessão legislativa ela vai ser aberta dia 2 de fevereiro então 60 dias após esse período compete ao presidente da república ali apresentar as suas contas interessante é que segundo o artigo 71 da constituição 71 72 compete ao congresso nacional exercer o controle externo do poder executivo sendo auxiliado preste bastante atenção auxiliado pelo tribunal de contas da união porque eu digo isso com tanta ênfase primeiro nós temos uma competência um julgamento político das contas porém esse julgamento político ele é adrelado a um julgamento técnico a uma apreciação técnica só feita por um órgão técnico e esse órgão técnico é o próprio tribunal de contas da união e no seu artigo 71 diz o seguinte que compete ao tribunal de contas apreciar as contas do presidente da república após ele encaminhar para o congresso nacional tendo o tribunal de contas da união 60 dias para apreciar e mandar parecer para o próprio congresso nacional e como é que seria feito isso ora o presidente da república encaminha mensagem para o congresso nacional e manda as contas para o tribunal de contas o tribunal de contas já faz todo o apanhado já aprecia aquelas contas e depois encaminha aquelas contas para o congresso nacional logo um ato normal é que o congresso nacional aprecie as contas do presidente da república esse é o normal porém se o presidente da república não o fizer dentro do prazo como sanção cabe a câmara dos deputados segundo o artigo 51 inciso 1 que diz o seguinte que compete privativamente a câmara dos deputados a tomada de contas do presidente da república quando não apreciado no prazo correto senhores aqui a tomada de contas vai ser o seguinte irão existir segundo o regimento interno aproximadamente 60 sessões salve o melhor juízo são 60 sessões e nessas 60 sessões que serão apreciados por meio de subcomissões também todas as contas do presidente tomadas todas as contas então para apreciar muitas vezes aquela conta para tomar aquelas contas muitas vezes tem que convocar ministros muitas vezes tem que convocar muitos representantes e titulares de órgãos administrativos e aquela tomada de contas muitas vezes ela vai acarretar uma própria responsabilidade do presidente da república porque a responsabilidade dele não é afastada o presidente da república ele pode responder por crime de responsabilidade por conta da não apresentação das suas contas no período correto ok bom além disso nós temos como como competência exclusiva do próprio congresso nacional realizado por meio de decreto legislativo a autorização autorizar o presidente da república a se ausentar por mais de 15 dias do país quando exceder mais de 15 dias percebam senhores competir exclusivamente ao congresso nacional autorizar o presidente e o vice-presidente e o vice-presidente da república a ausentar do país por mais de 15 dias o interessante é que esse dispositivo esse dispositivo de controle do congresso nacional se compatibiliza e se coaduna com o artigo 83 da constituição do poder executivo quando trata que compete ao presidente da república a licença ou pedido de licença compete privativamente o presidente da república e o vice o pedido de licença quando ele for se ausentar por mais de 15 dias do país caracterizando a não obediência à perda do mandato como penalidade primeira questão aqui que nós temos o presidente ele tem que se ausentar por mais de 15 dias se for até 15 dias ele não precisa solicitar ao congresso nacional somente se for mais de 15 dias uma celeuma que acontece que eu queria passar para vocês aqui no caso o dispositivo diz que compete privativamente ao presidente e o vice-presidente que deve fazer presidente e vice se ausentarem e se é essa conjunção é a conjunção aditiva somente se os dois forem se ausentar juntamente ou não ora procurando em livros nós não temos nenhuma menção a isso porém é através de decreto legislativo e do próprio congresso nacional que nós podemos concluir uma certa situação então no caso o presidente José Alencar situação muito importante é que nós achamos decreto legislativo que esse decreto legislativo autorizou que ele se ausentasse para fazer esse tratamento de saúde embora o presidente da república aqui estivesse logo o que que se pode concluir que esse dispositivo em vez dessa conjunção e seria uma conjunção ou ou um ou outro deveria ou deve pedir autorização importante salientar é o seguinte que essa licença que se trata seria de fato um licenciamento do cargo logo logo em tese somente existiria a substituição do presidente da república pelo vice previsto no artigo 73 da constituição quando houvesse licenciamento superior a 15 dias ou seja se o presidente se ausentar por menos de 15 dias ou por período igual a 15 dias ele ainda estaria em tese representando o próprio estado representando ainda o país embora a prática ela ocorra diferente da teoria na prática o que nós temos se o presidente da república ele se ausentou durante 3 dias o vice assume se foram durante 10 dias o vice assume bom uma outra situação é quanto a questão da perda do cargo compete a quem a verificação ou decretar a perda do cargo antigamente na constituição de 1946 a competência era do tribunal do tribunal superior eleitoral porém na constituição de 88 nada disso foi verificado bom percebo que o tribunal superior eleitoral verificado não tem essa competência ali é elencada e ao STF o STF se fosse crime comum não existe crime comum senhoras nesse caso sabe o que existe uma renúncia do presidente da república se ele não obedecer esse dispositivo seria uma renúncia tácita e se é uma renúncia cabendo no caso ao congresso nacional da posse cabe também ao congresso nacional decretar a vacância por falta de requisitos ok bom vamos para nossa próxima pergunta gostaria de saber se o juiz de admissibilidade feito pela câmara dos deputados no julgamento do presidente da república vincula com órgão julgador senhoras a competência para o julgamento do presidente da república em caso de crime de responsabilidade do presidente do seu visto em caso de crime de responsabilidade é do senado federal e o senado federal irá fazer por meio de um juízo de admissibilidade que ocorre antes do seu julgamento e esse juízo de admissibilidade é feito por meio da câmara dos deputados segundo o artigo 51 inciso segundo compete privativamente a câmara dos deputados realizar o juízo de admissibilidade do presidente da república por meio de dois terços dos seus parlamentares no caso de crime de responsabilidade ou crime comum a pergunta é se a câmara dos deputados ela não admitir o julgamento do presidente da república em crime de responsabilidade mesmo assim o senado federal deve julgar o presidente da república resposta não o senado federal ele está vinculado ao juízo de admissibilidade da câmara dos deputados se a câmara dos deputados achar que não há necessidade disso acontecer por meio de menos de dois terços então de fato o senado federal não abrirá o processo para impeachment agora se a câmara dos deputados entender que existe admissibilidade por mais de dois terços vai para o senado federal e aí vincula o senado federal significa dizer que não cabe ao senado federal nenhum tipo de arbítrio se julga ou se não julga o presidente por crime de responsabilidade cabendo a ele apenas julgar o presidente da república em caso de crime de responsabilidade interessante é que no caso de se tratando de crime comum a situação é outra no caso de crime comum se houver aprovação por meio de juízo de admissibilidade da câmara dos deputados por meio de dois terços dos parlamentares os deputados federais cabe ao STF que é o órgão que julga originalmente processo e julga o presidente da república em caso de crime comum cabe ao congresso nacional perdão ao STF a verificação disso ou seja o STF pode apresentar denúncia ou não o STF não encontra-se no caso de crime comum vinculado ao juízo de admissibilidade da câmara dos deputados por quanto nós temos que no caso do senado federal no crime comum ele sim está assim vinculado sendo que o julgamento de perda do mandato o impeachment do presidente da república só se dará após aprovação de dois terços do senado federal então quem julga é o senado federal através de dois terços sendo que o julgamento é presidido pelo ministro do STF presidente do STF então o presidente do STF vai presidir a sessão e o próprio o próprio tribunal político que nesse caso é o senado federal no julgamento político também irá absolver ou irá condenar o presidente da república ok por dois terços senhores na aula de hoje nós verificamos algumas competências relevantes no âmbito do nosso poder legislativo competência privativa competência exclusiva competência de sanção do congresso nacional competência exclusiva do congresso nacional além disso verificamos algumas competências da câmara dos deputados e algumas competências do senado federal na próxima aula iremos dar continuidade a esse assunto iremos abordar as competências privativas do senado federal e outras competências relevantes da própria câmara dos deputados além de verificarmos também sobre a imunidade parlamentar aguardo os senhores na próxima aula muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail pra gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br ok